Como sempre, um super blasta ultra calor aqui em São Paulo, mas essa foi a hora que eu achei pra gravar pra vocês. Então, ignore a suadeira, a vontade de se abanar, ignore! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, e o vídeo de hoje, mais uma vez, é um vídeo de comprinhas. Então, pra não acumular e fazer um monte de comprinhas, aquele vídeo chato, que vocês não aguentam ficar falando, eu tô logo fazendo pra vocês, mesmo sendo poucas comprinhas. Beleza? Então tá bom. Bom, gente, e o primeiro, o primeiro, o primeiro, assim, é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. É o meu tênis branco, que era pra eu ter mostrado pra vocês no outro vídeo de comprinhas, o último. Mas o porquê que eu não mostrei? Por que, Tainá, você não mostrou tênis branco? Porque não tinha chegado ainda. O meu namorado, o meu noivo, me deu de presente aniversário, e não tinha chegado naquela época ainda, tá bom? Então, por isso que eu não mostrei. Mas agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, veio nessa caixa aqui, linda, maravilhosa, da Visano, porque foi da Visano, tá, gente? E, vou mostrar pra vocês, ele é maravilhoso! Eu nunca vi, assim, um tênis, assim, tão maravilhoso, tão fantástico. Ele tem essa parte, esse soladinho dele aqui, tá vendo? Ele é muito lindo, eu tô extremamente apaixonada por ele. Ele tem um saltinho básico, ele é bem confortável por dentro, tá vendo? Tem esse negócio aqui dourado. Ele é muito, muito lindo, olha, perfeito, né? Ele é muito lindo. Meu maravilhoso noivo me deu. Eu tô simplesmente apaixonada por ele, assim, coisa de doido mesmo. E foi essa aqui, essa mini lancheirinha, que agora eu tô levando por serviço, pra comer coisas saudáveis, frutinhas, coisas saudáveis e não me entupir de doce, né, gente? Então, eu tô levando essa lancheira aqui linda, que é essa estampa étnica. E por que que eu peguei essa estampa toda colorida? Para combinar com qualquer roupa, bolsa que eu tiver. Então, por isso que eu peguei essa estampa mais colorida. Ela por dentro, ela é alumínio. Ó, é alumínio. Ela conserva... Não conserva tanto, né, gente? Pra falar a verdade. Mas, tá bom, né? Dá pro gasto. Linda, maravilhosa. Eu paguei, acho que, 15 reais nela. Foi muito linda e ela é muito útil. O próximo, gente, foi essa calça destroyed, que fez muito, 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 muito sucesso, gente. Pelo fato dela ser linda e pelo fato dela ser barata. Olhem. Só pra vocês, tá vendo? Ela é rasgada no joelho. Essa parte aqui é mais rasgada. E olha, ela rasgadinha aqui. E ela tem... Ela fica boyfriend no corpo. E a outra coisa que deixa também muito linda é por conta dela ser bem largona. A marca dela é essa aqui, ó. Ela é muito linda. Ela é dobradinha também. E ela é capri e boyfriend. E eu paguei 49,99 nela no Torra Torra. E outra coisa, gente. Eu fiz um vídeo no provador de achadinhos. Então, lá eu mostro pra vocês as roupas que eu achei. E uma das roupas foi essa calça aqui de destroyed. Então, vão lá conferir. Pra vocês verem como que fica no rosto, tá? E... no rosto. Como que fica no corpo. Aí vocês vão ver como que ficou e quando eu tô lá no provador provando. Então, procura lá no meu canal que tá aqui bem pertinho, tá? Gente, toda coisa que eu comprei, só que dessa vez foi na Marisa. Foi essa blusinha aqui. Olha. Ela é rosê. Não sei o que que eu ia aparecer pra vocês aí. E ela é desse tamanho a mesma. Por quê? Porque ela tem... aqui ela tem um caimento muito diferente. Eu acho que vai aparecer pra vocês como que ela fica no corpo. Que eu vou gravar pra vocês. E, gente, ela fica fantástica. Foi um caimento bem bonito, assim, bem diferente. E... de R$49,99, eu comprei por R$29,99. Ela é muito linda, ela da Marisa. Ela foi super achada. E outra roupa que eu comprei também... Foi essa aqui. Que é uma blusinha bem simples e cinza. Que eu queria bastante, tá vendo? Ela não é cropped, mas também ela não é super comprida. E eu paguei nela também R$30,00. Acho que foi R$19,90, se não me engano. Foi R$19,90. E ela foi muito linda também. E, gente, de produtos assim de beleza, eu comprei esse shampoo aqui da Euseve L'Oreal. L'Oreal Paris Euseve. Que foi essa linha aqui de tratamento. Ai, desculpa. Essa linha de tratamento, tá vendo? Muito boa. É shampoo reequilibrante. Dupla ação, couro cabeludo, mais fibra às pontas. Purifica couro cabeludo com toque limpo. Hidratação ideal do comprimento às pontas. Muito bom. Eu tô testando ele pra falar pra vocês depois. Comprei também esse... Esses dois olhinhos aqui que não é de marca. Mas eu tô gostando bastante deles. Tá vendo? Muito bons. Comprei esses durante da Nivea. Pra testar também. Eu gosto de testar produtinhos assim, ó. Da Nivea. Comprei de maquiagem. A única coisa que eu comprei de maquiagem esse mês. Foi esse pó bronzeador da Belly Angel. Eu não conheço. E tá difícil de abrir. Tô com medo de quebrar essa bodega aqui. Abri. Ó. Bem brilhante. Bem pigmentado. Tá vendo? E tamo aí testando. Vamos ver qual conclusão que eu vou chegar sobre ele. Por isso. Por isso. Você tem que ficar ligadinho lá no meu Instagram. Blog da Tainá. Só isso. Blog da Tainá. Vou deixar aqui pra vocês. Prum. E vocês vão lá seguir. Pra ficar sempre por dentro de todas as desenhas. De tudo. Bom, gente. A segunda coisa. Gente. Tem um pequeno porém. Nesse calor. O meu nariz. Ele fica extremamente ressecado. Extremamente ressecado. Ele chega a sangrar por dentro. De tão ressecado que ele fica. Mas pra acabar com esse problema. Eu comprei o Rino Soro. Pra quem não conhece. Ele pode ser usado facilmente. Pode ser comprado por qualquer pessoa. Mas é sempre bom você passar com o otorrino antes. Pra perguntar mesmo se pode usar. Às vezes. Sei lá. Eu não vou ficar recomendando nenhum remédio aqui. Mas ele ajudou muito. 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 Em questão de ressecamento. Mas. Vai antes no médico. Pra saber se ele realmente. Indica isso pra vocês. O meu otorrino me indicou. Pra quando eu sentir que ele tá ressecado. Que ele tá. Que ela sabe. Meio que tampado. Não por catar. Mas tampado. De poluição. Gente. Porque a gente respira a poluição. Então. Eu comprei ele. Ó. Eu comprei no Walmart. E eu paguei 16 e pouquinho. Quase 17 reais. Eu gosto muito dele. Eu sempre. Eu sempre. Saio de casa. Eu uso. Assim que eu chego. Eu passo de novo. E eu uso adulto e pediátrico. Também. Então. Eu gosto muito dele. E depois eu falar um pouquinho mais sobre ele. E tudo mais. Tá bom? Essa carteira aqui pra mim. Já tá cheia já de coisa. Ó. Já tá cheia. Só tá cheia de dinheiro. Mas de resto tá cheia. Ó. Ela é bem linda. Bem simples. Tá vendo? Floralzinha aqui. Caramela aqui. E assim por volta. Eu paguei 10 reais nela. E agora só falta sapato. Só falta sapato. Dá um sapato. Eu tenho mais 3 sapatos pra mostrar pra vocês. A primeira foi essa sapatilha aqui. Ó. Bem linda. E agora essa sapatilha assim fofinha. Bonitinha. Gostosinha. Pra você sair. Pra você trabalhar. E não sei se na Rio de Janeiro de vocês tem essa loja. Que chama Martinez. Martinez. É assim que fala. Uma loja só de sapato. Eu amo. Eu comprei essa sapatilha lá. Aí não contente. Eu voltei lá e comprei uma rasteirinha mega confortável. E que tá super em alta agora. Aqui ela é de borracha. Tá vendo? Branca. Calçado branco. Aqui em cima ela é preta. E assim. Além de beleza. Ela tem conforto. Então ela é muito boa por conta disso também. Não contente. Eu comprei também um tênis. Simplesinhos. Pra usar com vestido. Pra usar com calça de estroide. Com calça normal. Com short. Com saia. Vai com tudo. E eu comprei ele. Tá vendo? E o melhor de tudo. Foi o preço. E todas essas foi nessa loja aqui. Que eu falei pra vocês. A Martinez. Ou Martinez. Comprei no shopping mesmo. E eu paguei nesse tênis aqui. Vocês não vão acreditar. No preço que eu paguei nesse tênis. Eu paguei R$29,90 nesse tênis. Por incrível que pareça. Então amiga. Acredita. Porque aqui só tem propaganda. E não é enganosa. É verdadeira. E realmente gente. Ele é muito confortável. Eu gostei muito dele. E ele vai com tudo. Então é isso meus amores. Essas foram as minhas últimas comprinhas. Nós estamos no dia 16 de fevereiro. Então parou por aí. E assim por diante. Eu vou juntando. E acumulando. E quando tiver mais um tanto considerável. Claro. Como está pra vocês. Eu volto aqui. E mostro pra vocês. Tudo. Com detalhes. Preços. E muito mais. Eu quero muito. Mas muito, muito agradecer a vocês. Pela audiência de vocês. Que vocês me deram nesse vídeo. Tá? Não esqueça de curtir esse vídeo. De se inscrever no meu canal. De me seguir em todas as minhas redes sociais. Que eu vou deixar abaixo. Aqui no box de informação. E gente. Tem muito vídeo legal pra vocês conferir. Então se inscreve. Pra ficar por dentro de tudo. O sininho. Vai ser ótimo também. Se você clicar nele. Pelo simples fato. De ele te avisar. Quando tiver vídeo novo. Aqui no meu canal. Então gente. Só um segredo entre a gente. Tem muita surpresa vindo aí. E você não pode ficar de fora. Tá bom? Ó. Com sede de amiga. Então é isso meus amores. Ó. Um beijo da Thay em vocês. Muito obrigada pela audiência. E deixa aqui nos comentários. Sobre o que vocês querem ver aqui no canal. Sua opinião de vocês. Eu vou adorar conversar com vocês. Tá bom? Ó. E no meu Instagram. Eu tô como. Eu Thayna Cardoso. E como blog da Thayna também. Então você pode escolher. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Meus amores. Tchau.